É um patrimônio que nós devemos preservar. A nossa cidade já era. A nossa cidade já era. Vocês já estão aí testados. Então, por favor, agora respeitem a palavra do vereador. Enquanto ele não terminar, o acordo nosso é esse. Certo, gente? Por favor. A nossa cidade já é careta de praças. A praça do seminário não está bem cuidada. Se nós formos lá agora, lá para o seminário, nós vamos ver a situação que a praça está. Agora, nem porque ela está bem cuidada, é que nós vamos defender que se acabe com a praça e se faça lá um ginásio de esportes ou uma outra edificação. Eu defendo que seja revitalizada, que seja cuidada, para que a população possa usar. A praça do seminário, eu não vou até, por coincidência, eu vou falar do ex-prefeito Luiz de novo. Mas ele colocou lá no Jafariz, e que era um ponto de encontro lá nos domingos. Os eu, quando tinha, minha Deus, muri pequeno, eu levava lá no domingo, o jafariz. Muitos casamentos, a noiva, a noiva, iam tirar uma fotografia ali na praça do seminário. Hoje está daquele jeito. Então, vamos defender que se acabe com a praça do seminário. Eu posso não estar agradando muitas pessoas, mas é o pensamento. Então, que a prefeitura desapropria uma área, tem condições de desapropriar de forma rápida, de forma rápida, porque quando se desapropria de forma mesmo litigiosa, pode ser depositado em juízo o valor da desapropriação, e o juiz dá uma emissão depois, assim, ele já está para que se construa a obra, e depois o valor que o proprietário quiser vai ser discutido na justiça ao longo dos anos. Então, este é o meu funcionamento. E, mais uma vez, parabenizo todos vocês que estão aqui presentes. Parabenizo o vereador, porque é dessa forma que a população tem que agir. É dessa forma que a população tem que participar, pressionando, cobrando, porque vocês estão simplesmente pedindo o direito de vocês. Aliás, se tivesse havido uma ação efetiva daqueles que são responsáveis por essas ações, talvez vocês nem deveriam estar aqui. Já deveriam estar com a escola pronta. Mas houve falhas de quem deveria ter tomado o providência, que não foi tomado, e hoje vocês estão prejudicando de forma justa e quinta-feira, vereador Rui. Eu tenho certeza que o prefeito, o valor que sempre, sempre foi um defensor da educação, eu tenho certeza absoluta que todos os que informaram essa comissão vai sair da prefeitura com a garantia do prefeito de que ele vai comprar uma área para fazer uma escola nova. Obrigado, doutor. Vereador, o senhor me concede uma parte, por favor? Eu gostaria, só para comentar, nós havíamos, inclusive, aqui conversado, isso ficou acordado lá na audiência que o doutor Rui propôs no sábado, que nós daríamos a palavra ao pai, ao diretor e a Dona Paulina. Então, só para justificar, nós procuramos encaminhar de forma rápida para que tudo isso que vocês estão vivenciando, isso não é de hoje. Falou bem o Codrolau aqui, que muitos governos passaram e ninguém fez nada com relação a isso. E, principalmente, isso tudo se atribui ao governo do Estado. O município, inclusive, recebeu, acolheu responsabilidades que não eram de competência do município. No entanto, como o vereador citou, não houve nenhuma contrapartida por termos acolhido o ensino de 20 a 8º. Mas, eu acho que a coisa, estender, né, eu acho que a manifestação de vocês pede a urgência ao Poder Público Municipal e isso nós tivemos, inclusive, no sábado que eu estava lá, o vice-prefeito me atendeu e hoje pela manhã foi confirmada a reunião para que nós possamos tratar de forma muito clara, objetiva, que é o que nós precisamos, nós precisamos de ações com relação à escola faz-gradéria e outros investimentos do governo do Estado e nós com o município. Eu só gostaria de parabenizar, vereador, a sua iniciativa por ter publiciado esta audiência lá na escola e coloco à disposição. Já vimos, inclusive, conversar com o professor Terceiro, com o professor Alexandre, do Comendador Escolar, que eu acho que há necessidade de que nós façamos uma audiência pública com relação às questões das duvidades em nosso município. Então, o Legislativo já está à disposição nesse espaço e aí sim, na audiência pública, com a participação, com a fala, talvez, de todos vocês, para que vocês possam externar o seu desejo, as suas angústias, as dificuldades que vocês, pais, alunos, funcionários e professores, estão vivenciando. Obrigado, vereador. Alô, um minuto, pode a gente ver? Eu sou uma lembrada, presidente, e o Alô, a diretora Alô, já colocou nos dois discativos, mas nós estamos com um ano eleitoral. Foi feito um decreimento pelo vereador Alô, em que já fizeram meia dúzia, a plaza em 2010, onde todos os vereadores, se não todos, mas o Alô, principalmente todos os vereadores assinados, com certeza vai ser agrupado nesse decreimento e a pedidora também vai ser colocada na ordem do dia hoje. Mas estamos com um período eleitoral e é onde o Estado está se pontificando para executar essa obra. Quando é partida, nós temos que exceder nesse período. Nós não podemos perder essa oportunidade que o Estado está tendo, já que em outras administrações talvez não tivesse essa ligação entre Estado e Prefeitura, e hoje nós não podemos perder essa oportunidade. então nós temos que ter, dependendo de que lá o Estado hoje é TVDB e aqui é PSDB, acho que não é essa a preocupação nossa hoje. A preocupação nossa hoje é fazer com que se agilize, porque nos próximos dias aí começam as campanhas e talvez seja até legalmente prejudicado através de jurídico, de um Estado a gente querer ajudar e não poder, e por isso nós queremos agilizar esse processo. Tem agora, quinta-feira, foi dito aqui, que tem essa audiência com prefeito. Eu não sei, e aqui é bom que se coloque, e o presidente como pessoa que nos representa, nessa audiência com prefeito, do vereador Allan, eu acho que vai ter com certeza como representante da comunidade, professores, diretores, e um Estado. Mas nessa, já que foi feito o requerimento e todos os vereadores assinaram esse requerimento a pedido seu, pela verificação que a sociedade fez, eu acho que é nada mais justo e nós vereadores também, estamos lá, todos os vereadores, dependem lá, não vamos defender o partido, não defendendo a população. Então nós cobramos do prefeito porque o Estado está disposto a ajudar. E eu acho que agora vai caber a nós, junto com a população e vários estrangeiros, para você ter esse espaço e o mais rápido possível, porque senão eu tenho que ir jurídico, eu tenho que ir pedindo. Mas da mesma forma, quero parabenizar ao senhor por ter tomado essa iniciativa. Tenho certeza que dentro dessas cobranças nós vamos fazer regimental e, se possível, rápido, nós vamos fazer essa parceria com o Executivo e com o Governo do Estado para atender a população e a gente fazer a vida. o que eu gostaria o que eu gostaria de colocar, o Governo do Eduardo falou, porque se você não se for ministro, você é da casa, o Governo Ismael, Padilha, o que a gente sente na população, eu falo isso porque eu sou o mais velho do governo aqui pelo quinto mandato, o povo está de saco cheio de blá 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 aqui e blá 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 blá. O que eu acho que me fez dos tipos dessa reunião de hoje é a questão prática é que deu pra ver, dá pra ver que todos os vereadores são favoráveis a resolver o problema. Se vai resolver comprando uma outra área, construindo uma escola nossa, deixando aquela escola à disposição da comunidade para outras atividades, se for possível isso, é uma possibilidade.